Olá meus chuchus, oi meus chuchus, e aí gente, bom, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, é um vídeo que eu acho que eu nunca gravei aqui no canal, diferente, que eu tive uma ideia aqui agora e daí eu falei, ah, vou gravar. Eu vou tentar mostrar pra vocês a minha rotina tirando foto, hoje eu vou tirar foto, mas assim, a coisa é totalmente em casa, caseira, não é tipo, ah, gente, hoje eu vou fazer, vou visitar lá a fotógrafa, a fotógrafa vai vir, tirar, fazer um ensaio, não, literalmente, vou fazer agora aqui, fazer de noite, com o meu celular, entendeu, com as coisas que eu tenho em casa, e daí eu vou gravar pra vocês, eu vou fazer tipo tudo, menos a minha maquiagem que agora já tá feita, eu só vou ter que retocar algumas partes, porque essa maquiagem eu fiz de manhã, entendeu, então eu vou retocar algumas partes do delinado que tá borrado, do meu contorno, que já saiu quase tudo, entendeu, passa batom de volta. Vou trocar a minha roupa, eu tava vendo ali, eu tive uma ideia de roupa que eu nunca usei, então tô ansiosa pra ver como vai ficar, mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho do vídeo pra não perder nenhum vídeo, beleza? É isso gente, bora lá, se vocês gostarem da ideia da foto ou do look, se vocês se inspirarem em alguma coisa, na maquiagem, sei lá, me marca no Instagram depois que eu saber que você veio pelo vídeo, tá bom? Vamos lá, ó, meu cabelo, eu preciso tirar foto hoje, porque eu finalizei meu cabelo ontem e eu quero tirar foto do meu cabelo assim, que não é sempre que ele tá assim, então eu preciso tirar foto hoje. Daí, eu tava vendo roupa pra eu colocar e eu decidi colocar essa roupa aqui, ó. Eu ia tirar foto com a roupa que eu tô agora, só que eu achei que não combina com a minha maquiagem, entendeu? Porque não tá muito no clima. Ó, a roupa que eu tô agora é essa aqui. Essa calça, que ela é assim, tá vendo? E essa regatinha, tipo, não vai combinar com a minha maquiagem de agora, então eu fui lá no meu guarda-roupa, peguei esse vestido que faz tempo que eu não uso, eu usei uma vez, não, usei duas vezes. Uma vez no meu aniversário, outra vez numa festa. Ó, esse vestido aqui, e daí eu vou colocar o meu corset por cima, assim na cintura. Não sei no que vai dar, eu espero que fique legal, eu vou ver isso agora, eu vou colocar roupa. Não, eu vou fazer minha maquiagem, terminar minha maquiagem, retocar minha maquiagem primeiro, e depois eu vou colocar a roupa, e daí a gente vai ver como vai ficar. Eu não sei ainda em qual parte da casa eu vou tirar, mas não vai ser no meu quarto, porque eu só tiro foto no meu quarto, e como eu vou já me produzir mais, vou tentar tirar uma foto em outro lugar, pra não ficar sempre igual, né, no meu Instagram, que eu acho que as pessoas já estão chatas, já estão irritadas de ver sempre o mesmo lugar. Eu quero fazer uma coisa diferente já, tipo, aproveitar que eu vou me produzir, fazer uma foto legal, né, toda foto produzida, então, let's go. Como sempre, de costume, eu vou colocar a minha música pra me maquiar, porque eu sou assim, eu fico de fone aqui e coloco no Spotify, no computador, e daí eu vou me maquiar. Não, gente, vocês estão vendo, né, eu já tô maquiada, eu só vou reforçar algumas partes. Tipo, aqui no negócio do... eu fiz, tipo, uns cílios, assim, embaixo, e saiu quase tudo. Tá três isquinhos desse lado falhado, tem um isquinho bom, dois falhados, desse lado tem um isquinho falhado e nenhum outro, entendeu? E vou refazer o meu contorno no nariz, eu acho que passar um batom. Mas isso é coisa rápida, eu vou colocar a minha musiquinha aqui, e daí eu vou fazer esse resto de maquiagem que tá faltando. Deixa eu escolher a playlist que eu quero. Eu vou usar contorno e blush, porque eu quero que fique rosa, não tanto, né? I got you! Sério, agora é uma parte difícil de fazer delineado com esse delineado, que é muito fino. O delineado fica lindo, só que ele é muito fininho, dá muito medo de errar. A maquiagem saiu tanto que antes tava com o delineador branco na pontinha, agora nem tá. Agora eu venho com o branco aqui. Pronto. E agora a gente vem com o meu. Coisa aqui, rosa. Ó o rosa. Pronto. Eu acho que eu terminei. Penteando assim, ó. Penteando sobre a cena. Eu acho que tá ótimo. Agora eu vou colocar minha roupa e vou voltar vestida. Sério, de verdade, hein? De verdade, não, não. Sério. Agora eu preciso arrumar meu cabelo. Pera. Deixa eu pausar essa música. Tirar esse fone. E ver como é que eu vou deixar meu cabelo. Ó, eu deixo meu cabelo. Será assim? Nossa, eu adorei. Preciso tirar foto. Eu vou deixar meu cabelo assim. Ou vou deixar meu cabelo assim. Assim. Não. Ai, esqueci de passar batom. Pera. Nossa, mas eu adorei. Putz, eu adorei. Putz, eu adorei, gente. Sério, de verdade. Agora eu não sei qual batom que eu vou passar. Será que eu tento fazer aquele batom que fica redondo assim? Mas não aquele que eu faço, que é bem fininho aqui. Eu vou tentar fazer e vou voltar com vocês, porque talvez isso dê muito errado. Pronto, gente. Agora eu vou descer, né? Porque eu não vou tirar foto aqui no meu quarto. Vou levar aqui o meu tripé. Que eu tenho que ver onde é que tá o negócio de colocar o celular. Perguntar pro meu pai. E vou levar o ring light. Mas isso eu não vou gravar, porque é muito complicado. Gente, eu tenho um pequeno problema. Eu realmente não achei o negócio de colocar aqui no tripé. Porque eu acho que... Quebrou! Tá, agora a gente precisa saber onde tá o negócio que quebrou, né? Mas de qualquer jeito, eu não posso usar o tripé. Então eu vou ter que dar um jeito de tirar foto sem tripé. Como eu vou fazer isso? Não sei. Eu acho que eu vou tirar foto aqui, aparecendo na escada. Desse lado assim, né? Tô aqui assim. E daí eu vou colocar o celular aqui, nesse nicho aqui, tá vendo? Ignorem esse pano aqui, que a Raquel tá chocando um ovo. E ele fica aqui, porque tem a luz daqui de cima e a luz daqui de baixo, né? Desse aqui. Daí esquenta. Então, finge que não tem esse negócio aqui. Mas olha, o celular tá aqui, ó. O meu celular, no caso. E, ó, fica tipo assim. Dá pra tirar foto, não dá? Aham. Daí eu coloco a ring light pra cá. Ops, ela só vem até... Ah, não. Eu coloco a ring light pra cá ou eu coloco aqui na frente. Deu abaixo, né? Pra não aparecer ali. Não, mas acho que eu vou colocar aqui, assim, do lado. Coloco ela assim do lado, talvez. E daí eu tiro foto aqui. Eu gostei. Vou ver. Vamos ver. Vou tentar apoiar o celular aqui e mostrar pra vocês. Eu fiz uma gambiarra no tripé. Que vocês não estão entendendo. Ficou muito boa. Olha, eu vou tentar gravar pra vocês a gambiarra que eu fiz. Pera, que eu tenho que segurar. Vou colocar aqui na frente do espelho pra vocês verem. O que eu fiz. Tá vendo? O tripé, ele tem esse negócio aqui, tá vendo? Daí eu coloquei o celular aqui. Ó, assim eu vou conseguir... Eu nem vou usar o tripé. Eu vou usar o tripé pra gravar e eu tiro a foto mesmo. Ó. Nossa, você tá muito boa a minha ideia. Você tem que trazer um pouco pra cá, senão vai aparecer na foto, né? O Berta é muito inteligente. Eu consegui arrumar o tripé e nem vou usar. E agora... Nossa, gente, ficou muito boa. Eu vou tirar as fotos. E daí depois eu volto com vocês pra mostrar pra vocês as fotos que eu mais gostei. E depois eu vou editar. Vou mostrar mais ou menos como eu edito pra vocês. Tá bom? Se vocês quiserem que eu grave um vídeo certinho em edição, certinho. Eu gravo. Mas agora eu só vou mostrar assim por cima. Mas ficou muito boa a iluminação. Não vai ser uma foto de corpo inteiro. Não vai ser nem até... Não vai nem aparecer minha perna, entendeu? Vai ser, tipo, daqui assim. Começo da minha coxa pra cima. Acho que vai ficar legal. Vou tirar as fotos. Aqui no improviso. E daí eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente. Eu tirei muitas, 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 muitas e muitas fotos. Espero que alguma tenha ficado boa. Ó, vou mostrar pra vocês. Tirei muitas fotos. Eu espero que pelo menos três tenham ficado boas. Três, 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 três. Então, agora eu vou subir e vou lá pro meu quarto pra ver. Eu vou separar as fotos mais bonitas. E isso eu vou fazer lá no meu quarto. Bora lá. Agora eu tô aqui. Toda arrumada. Pra nada, né? Pra tirar foto. E agora eu vou favoritar. Quando eu tiro muita foto assim, eu pego meu celular e eu vou olhando cada uma e vou favoritando. Assim, ó. Cheio de foto aqui. Né? As que eu gosto, eu vou apertando aqui no coraçãozinho, entendeu? Porque daí fica salvo e fica mais fácil na hora de editar. Então, eu vou salvando aqui. E depois eu mostro pra vocês as que eu escolhi, as que ficaram boas. Bom, gente. Eu já favoritei as preferidas. Agora eu vou no Lightroom. Pra quem me pergunta qual aplicativo que eu edito, é no Lightroom. Daí eu vou lá no Lightroom. Vou em adicionar as fotos do rolo da câmera. Daí eu vou vir aqui em cima. E vou selecionar favoritos. Que daí fica mais fácil eu achar as fotos. Tá vendo? De todas aquelas fotos, eu gostei de quatro. Melhor que três, viu? E se eu começar a olhar muito, daqui a pouco eu não gosto mais. Então, eu vou editar esse negócio rápido. Eu vou mostrar pra vocês como eu edito. Assim, eu tenho uma própria edição. Aqui tá a foto que eu editei esses dias. Deu a vir aqui em três pontinhos. Tem muita gente que não sabe disso no Lightroom. Que edita no Lightroom. E demora um tempão porque vai editando de foto por foto, entendeu? Mas eu vou ensinar pra vocês, ó. Eu vim aqui nos três pontinhos. Vim em copiar configurações. E daí eu só colo na foto, entendeu? Eu vou lá e... Nos três pontinhos de volta. Só que agora eu vou apertar em colar configurações. Daí a foto ficou assim. Daí não ficou do jeito que eu quero, né? Porque cada foto tem uma iluminação diferente e tudo mais. Daí eu vou lá, arrumo, corto direitinho do jeito que eu quero. Vou dar um pouco mais de zoom. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas edições que eu faço. Às vezes, dependendo da iluminação, essas coisas. Aqui a foto ficou muito amarelada. Porque a iluminação que tava na minha cara já era amarela. E as fotos que eu tô postando eu deixo com menos saturação, entendeu? Então eu venho no laranja, que é a cor da minha pele. E daí eu tiro um pouco da saturação. Não a ponto de me deixar branco, cinza, assim, ó. Bom, aqui eu fiquei cinza. Não a esse ponto. Mas eu tiro bastante a saturação. Não fica aquela cor forte, laranja, assim, na minha pele. No vermelho, como meu cabelo é vermelho, essas coisas, né? Eu sempre realço o vermelho. Eu vou, eu deixo o vermelho mais saturado. Depende da iluminação também. Tem vezes que eu deixo pouco. E a luminância, eu, do vermelho, eu deixo mais clarinho. Não tanto. Ele fica ainda no menos, tá vendo? Aqui. Eu deixo mais ou menos aqui, normalmente. As outras cores eu nem mexo muito. O amarelo eu sempre deixo com a saturação. Bem pouco, porque assim, deixa as coisas brancas, brancas, entendeu? Não fica amarelado. Então eu sempre deixo com menos. O amarelo sempre com quase nada de saturação. E as outras cores, ultimamente, nem tem, nem aparece nas minhas fotos. Então eu nem tô mexendo. Daí, dependendo da qualidade da foto, eu vou lá e tiro um... Eu deixo um pouco na redução de ruído, que ele suaviza um pouco a pele. A foto inteira, no caso. Mas é que às vezes eu tiro foto no espelho, daí fica meio granulada a foto, daí eu coloco isso daí. Mas agora que eu fui lá, tirei com a iluminação boa e tal, eu não precisava. Então eu deixo quase nada, entendeu? Da iluminação, da redução de ruído. Em efeitos. Eu mexo um pouco na claridade e na textura. Eu vou até diminuir um pouco, porque eu achei que tá muito. Não mexo na vinheta, nessas outras coisas. No granulado tem, tipo, dois de granulado, não tem quase nada. Na iluminação, eu deixo um pouco menos da exposição, pra deixar a foto um pouco mais escura. O contraste, eu tiro bastante. Realces, eu sempre deixo no mínimo, nunca deixo... Realces, eu deixo menos sem. Sombras, eu tiro um pouquinho também, mas não muito, pra não ficar aquela claridade. Então eu tiro um pouquinho, tá vendo? Que isso aqui é sombras. O brancos, eu quase tiro tudo, porque... Porque sim, eu deixo tipo assim. E aqui, aqui é pretos, eu tiro um pouquinho também. Aqui no cor, não tem quase nada, eu só tiro um pouco da vibração. Não, eu aumento um pouco a vibração e tiro um pouco da saturação. É basicamente isso, gente. Não vai ficar igual a edição de vocês, igual a minha, porque eu não falei o número certinho de cada um, né? Mas é basicamente isso. Agora eu vou lá, copio a configuração dessa foto e colo nas outras fotos que eu acabei de tirar, porque daí vai ficar tudo certinho. É basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha rotina de fotos, que eu agora me esforcei pra fazer essa rotina e tal, pra gravar aqui pra vocês. Então, se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E isso foi um incentivo pra vocês tirarem fotos. Vocês têm Instagram aí e não tem foto nenhuma, no vídeo. Isso aqui foi um incentivo pra vocês irem lá tirar foto, beleza? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações pra não perder os próximos vídeos. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, deixem muito like ou me avisem lá no meu Instagram. Tá bom? Um beijo e tchau! Tchau!